Música Meu nome é Alan Carlos Alonso Lopes. Eu entrei na prefeitura no finalzinho do ano 2000. Eu entrei como cozinheiro e permaneci no cargo até 2006. Foi onde eu prestei o concurso para a ouvidoria, como atendente de ouvidoria. E já estou aí há 13 anos aqui na secretaria. Agora estou como chefe da sessão de atendimento ao município. Você atende. O chefe de atendimento coordena todos os atendentes. A gente vai verificar o que entrou de ocorrência, para onde foram encaminhadas. Se foram corretamente encaminhadas. Como está o texto da ocorrência. A gente dá um suporte para os atendentes para ver as dificuldades que eles têm de encaminhamento, de digitação. Então, a gente dá todo o suporte para os atendentes. São 10 atendentes. São 6 atendentes estatutários e 4 estagiários. Música Trabalhar na prefeitura é um grande aprendizado. Porque todos os dias você aprende alguma coisa nova. Você tem possibilidade de crescimento. Você tem possibilidade de fazer cursos. Eu, através da ouvidoria, consegui fazer minha graduação e minha pós-graduação. Você conhece várias pessoas diferentes e o aprendizado é bem grande. É gratificante você saber que você conseguiu resolver um problema. Que a pessoa veio até você, através da ouvidoria. Música